Fala galera, bacana? Neste momento você está vendo essa imagem sem resolução, sem qualidade alguma, cheio de quadriculados aí na tela do seu computador. O que é que acontece? Deixa eu tirar aqui, voltar para a tela. O que é que acontece? A Vanessa me mandou essa imagem e disse que precisava dessa logo aqui redesenhada. Eu não vou ensinar você a como fazer o resto aqui da logo da escrita, Vanessa, porque você consegue fazer isso aí com uma letra bem próxima, bem parecida, você consegue. Então eu vou te ensinar a fazer o arroba aqui, na realidade não o arroba, né? Mas eu vou te ensinar a fazer essa parte da logo. Caso você sinta dificuldade aí você me procura, mas é bem simples aí você procurar uma fonte que pareça bastante com essa. Então vamos lá, além de eu te ensinar a fazer essa logo, eu vou dar uma melhorada nela para você, beleza? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, tem duas formas, ou a gente redesenha ela toda na ferramenta forma e vai traçando aí as linhas e fazendo a forma. Ou você pode vir aqui, seleciona a imagem, vem aqui em rastreio de bitmaps e vem aqui em rastreio de contorno. Você pode vir aqui em logotipo detalhado. Lembrando que ele vai fazer o rastreio, mas você tem que observar uma coisa. Já deixa aqui essa excluir imagem original desmarcada, porque nós vamos depois talvez precisar dessa daqui, caso não dê certo essa nossa primeira tentativa, beleza? Então você dá um ok, né? Nós já vamos ter aqui a imagem vetorizada. Então eu vou desagrupar essa daqui e vou tirar aqui somente o arroba e a bolinha. Então ok, ó. Você pode ver, tirei só o arroba e a bolinha, já que você, se você quiser pegar o resto das letras aqui e aperfeiçoar, mas caso ao contrário nós vamos utilizar somente o arroba e a bolinha aqui. Eu vou fazer o seguinte, como ele está do mesmo tamanho, eu vou trazê-lo aqui para cima, vou posicionar ele aqui nessa forma, né? Eu vou agora pintar ele de transparente e aqui no contorno eu vou colocar um contorno amarelo. A espessura aqui está a espessura mínima, eu vou colocar no mínimo a espessura que dê para eu enxergar bem aqui, ó, 0,5. Então 0,5, você pode ver que as linhas estão muito mal traçadas, né? Vamos aproveitar muita coisa, mas perdemos muita coisa na imagem. Nós vamos aproveitar aqui essa parte que ela está fazendo o círculo aqui certinho, beleza? Exceto aqui no final, que também vamos corrigir. Então pega a ferramenta forma ou aperta aí o F10 do seu teclado e vamos começar por essa parte aqui que é mais complicada. Ao invés da gente... Ao invés de pegar aqui e controlar essa curva dessa forma, fazendo assim, ó, você fazer dessa forma, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o contrário, né? Vamos fazer assim, ó, você vai pegar a ferramenta retângulo, vai traçar um retângulo aqui onde você vê que está mais reto a linha. Então você vai fazer isso, e agora você vai pegar aí, pressionar a tecla shift, clicar aqui na linha amarela e vir aqui em soldar. Olha lá, já soldou reto, né? Aqui nós vamos fazer o seguinte, nessa parte aqui da curva, vamos pegar a ferramenta forma e vamos chegar essa linha próximo aqui ao canto, né? Agora vamos controlar isso daí, vamos criar um ponto aqui, ó. Vamos chegar esse ponto pra dentro e vamos controlar isso daí, ó. É muito ideal, Vanessa, que você treine bastante aí, redesenhar imagens, esse tipo de coisa, porque você vai utilizar isso muito. Se você mexe com fazer cartões pras pessoas aí, você provavelmente vai precisar muito utilizar essa técnica sempre, né? Então você já trata aí de fazer isso, porque você vai precisar. Vou criar um ponto aqui, vou arrastar esse ponto pra cá, e agora eu vou excluir esse ponto aqui, ó, e arrastar esse também. Calma aí que tem mais um aqui, ó, pra cá, ó. Beleza? Mais ou menos eu vou deixar ele na mesma linha, deixa eu ver aqui. Pra isso eu pego a ferramenta retângulo, traço uma linha aqui e vejo onde ele se encontra ali em cima. Então, só porque eu preciso dele, um pouquinho aqui pra fora, ó, um pouquinho aqui pra fora, então ele vai pegar e fazer a curva aqui embaixo. Beleza? Isso se eu quiser fazer ele bem certinho ali em cima. Caso contrário, eu chego ele um pouco pra dentro aqui e faço somente até aqui, pra ficar bem retinho, eu jogo aqui pra dentro. Ó, posso chegar aqui. E agora eu venho aqui em soldar. Soldei, ó, repara que aqui ficou meio estranho. Vamos diminuir aqui. E aí fazendo aqui, ó, a parte mais complicada é essa daqui. Também fez ela, também acabou, ó. Você vai jogar um pouco aqui pra dentro. E agora você vai colocar essa linha bem próxima à linha branca ali, ó. Entendeu, ó. Você vai estudando a forma aí de você jogar pra dentro, ó. Joga pra dentro e controla com acesso. Tá ok? Então vai ser bem simples isso daí. Como os pixels da imagem tá bem ruim, tá bem danificado, bem distorcido. É, você vai encontrar mais dificuldade, né? Então, beleza, até aqui. Vamos pegar aqui agora esse ciclo e vamos fazer um ciclo aqui de verdade, bem redondinho. Pega a ferramenta elipse, pressiona o ctrl e vamos fazer um ciclo redondinho aqui e posicionar ele no lugar, né? Ó, diminuir ele um pouco e vamos posicionar ele aqui. Então, tá beleza. Vamos só pegar essa cópia dessa imagem e fazer uma cópia aqui pra gente visualizar como tá ficando o nosso trabalho. Olha lá como ficou bem legal o trabalho, ó. Você vai olhar aqui mais perto, ver se tem algum erro. Se você quer saber se tá retinho, você traça uma linha aqui e aqui, ó. Aí você vai verificar se realmente seu trabalho tá certinho, ó. Você pode ver que aqui tá fora, ó. Colocar bem aqui no nó. Ó, tanto que tá fora aqui. Então vamos jogar isso aqui pra dentro, ó. Da mesma forma aqui, ó. Ó, então você fez isso. Ali já tá retinho. Aqui também tá retinho, ó. Ó, você pode ver que bate retinho ali, ó. Ó, tem uma barriguinha aqui pra fora. Você pode jogar isso pra dentro aí, ó. Beleza? É, bem tranquilo. Vamos deixar bem certinho aí, ó. Calma aí que ainda tá um pouco aqui pra fora. Então, certinho. Vamos excluir essa linha aqui. E agora nós vamos fazer só o seguinte aqui, ó. Vamos fazer assim, um retângulo. Vou dar uma giradinha aqui nele, ó. Nesse ângulo e vou vir aqui e vou aparar esse daqui. Então, aparei. Fiz a quininha ali certinho. Já excluí esse aqui. Fiz a quininha ali certinho. Agora, se eu quiser, eu posso levar esse que eu fiz aqui pra dentro aqui, ó. Levo ele aqui pra dentro. Posiciono ele aí mais ou menos, né. E eu posso vir aqui e controlar isso daqui, ó. Trazer isso aqui pra cá. E isso aqui pra cá. Daí, vai aparecer essa linha aqui e eu controlo isso aí. Então, beleza. Não precisa ficar com esse contorno bem próximo, não. Que quando a logo estiver toda montada, vai encaixar certinho. Tá? Então, deixa ela aí. Seguinte, vamos fazer assim agora. Eu vou pintar ela de uma cor mais clara. Vou pintar ela com esse cinza aqui mais claro. Agora, vou desagrupar. Ctrl U pra ficar o círculo separado da logo. Vou pegar aqui a ferramenta contorno. E vou jogar um contorno aqui, ó. Eu poderia muito bem jogar uma pré-definição aqui e controlar tudo por aqui. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou manualmente mesmo no olho. Aqui o tanto que me agrada, ó. Tá vendo lá? Eu venho aqui e escolho mais ou menos um tanto bom que me agrada, ó. Supondo que assim esteja bom pra mim. Venho aqui e posiciono essa bolinha no lugar mais certinho aqui, ó. Até coloco uma linha aqui pra definir aqui o limite. Olha lá. Tá beleza. Então, agora eu jogo um contorno nela também. E vou selecionar. Dar um Ctrl K. Selecionar aqui o contorno. E dar um Ctrl K pra desagrupar esse contorno. Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pintar a letra com esse vermelho aqui. Com esse vermelho aqui. E esse contorno eu vou pintar ele com cinza mais escuro aqui. Calma aí. Isso. Beleza. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou... Fazer aqui uma cópia dessa imagem. Ctrl C, Ctrl V, pintar de preto e mandar... Calma aí que aqui também. Ctrl C, Ctrl V e pintar de preto, né? Selecionar os dois. Dar um Ctrl G pra agrupar e mandar pra baixo com o Ctrl Page in Down. Tranquilo? Só que calma. Deixa eu fazer uma cópia novamente isso. Ctrl C, Ctrl V, pintar de preto e mandar pra baixo com o Ctrl Page in Down. Agora eu vou com a setinha chegar aqui pro canto. Beleza? E você já vai entender já já. Cheguei pro canto com a setinha. Agora, o que eu vou fazer? Seleciono de cima. Pressiono a tecla Shift. Clico na parte preta e venho aqui em aparar. Aparei e aparentemente não aconteceu nada. Quando eu peguei essa parte preta, eu vou dar um Ctrl Home e pintar ela de branco. Agora eu vou jogar ela pra dentro. Joguei ela pra dentro. Beleza? Por enquanto, ela vai ficar aqui. Nós não vamos mexer nela, ela vai ficar nessa posição. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou selecionar a parte vermelha, dar um Ctrl C, Ctrl V, pegar a ferramenta Elipse, fazer um círculo aqui. Beleza? Vou agora colocar ele mais ou menos aqui. Vou pressionar a tecla Shift, selecionar aqui a parte vermelha e vim aqui em aparar. Aparei. Beleza? Eu vou pintar isso daqui de uma cor mais escura. Deixa eu pintar isso aqui de uma cor mais clara. Calma aí. Vamos fazer o seguinte. Eu vou jogar uma transparência aqui nesse preto. Isso. E vou controlar a intensidade aqui. Mais ou menos vamos deixar assim. Ó. Vai ficar dessa forma. Agora, eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma Elipse aqui. E vou traçar uma Elipse aqui, redondinha. Pressionando a tecla Ctrl. Agora eu vou chegar aqui nesse cantinho. Ó. Presta atenção. E vou vir aqui na ferramenta Preenchimento Inteligente. E vou clicar aqui. Então, eu vou fazer isso aqui. E vou fazer isso aqui também aqui, ó. Pego a ferramenta Preenchimento Inteligente. E clico aqui. Vai ficar uma pontinha aqui. E vamos fazer ela também. Então, beleza. Agora eu vou excluir isso aqui. E vou juntar aqui essas duas pontinhas. E vou vir aqui em Soldar. Agora eu vou tirar o contorno. E vou pintar isso de branco. Beleza? Vou jogar agora uma transparência. Joguei uma transparência. Vou vir aqui em Bitmaps. Converter em Bitmaps. E dá um OK. Primeiro eu coloco aqui em Semic. E dou um OK. Venho aqui em Transparência novamente. E jogo uma transparência aqui assim, ó. É só pra ficar bem clarinho. Bem sumindo aqui. Bem clarinho. Então, beleza. Da mesma forma, eu venho daqui. Tiro o contorno. Pinto de branco. E aqui, jogo uma transparência uniforme. E faço da mesma forma. Então, né? Venho aqui. Bitmaps. Converter em Bitmaps. E jogo uma transparência aqui assim. Ó. Posso puxar pra cima pra clarear mais. E vou fazer o seguinte. Tá vendo essa linha branca aqui? Vou clicar na linha branca. Olha aqui, ó. Clico nela. Vem em Bitmaps. Só que nós vamos fazer diferente agora. Deixa eu excluir essa daqui por enquanto. Nós vamos fazer diferente agora. Eu vou clicar na parte branca. E vim aqui, ó. Em Bitmaps. Converter em Bitmaps. E deixar 300 dpi. Como tá aqui, dá um ok. Converter em Bitmaps. Eu venho em Bitmaps novamente. E agora eu venho em Desfocar. Desfocagem Gaussiana. Então, Desfocagem. Ó lá. Você coloca aqui em torno de 6.0. Então, você pode controlar até mais se você quiser. Lembrando que quanto mais você desfocar, mais desfocado vai ficar aqui o seu sombreamento. E não vai dar essa característica aí de uma logo bem trabalhada, né? Então, agora eu vou jogar isso aí na tela pra você ver. Ó. Então, vai ficar mais ou menos assim a sua logo. Beleza, Vanessa? Eu espero que você tenha gostado da aula. Que você tenha entendido alguma coisa. Claro, certamente ainda dá pra melhorar alguma coisa aí nessa logo, né? Mas é só pra você ter uma ideia de como trabalhar melhor aí a logo do seu cliente. Beleza? O melhor da sua cliente. Espero que você possa compartilhar o vídeo. Que você possa dar um joinha. E que você possa aí divulgar esse canal pra os seus amigos, pra os seus colegas. Pra que eles também possam aprender assim como você. Beleza? Espero que todos vocês tenham gostado e aprendido aí com essa aula. Muito obrigado. Agradeço a atenção de cada um. E até a próxima. Fui.